De caixa da Avon, my friend, diz campanha. Deixa eu ver que campanha aqui é, que eu me perdi aqui. Acho que é 16, my friend, se eu não me engano é 16, tá? Bem recheadinha, fica até o final. É 16 mesmo. Acho que é campanha é 16. Oba, parece que veio a amostrinha, beleza. Adoro quando vem a amostra, my friends. Ai, ai. Primeiro, ah, my friends, que legal. Caneta para sobrancelha, 24 horas de longa duração, olha. Castanho escuro, tá todo mundo falando maravilhas essa caneta, né? Teve uma amiga minha que testou e falou que é ótima. Eu não cheguei a testar ainda não, tá? Mas todo mundo tá falando que ela é maravilhosa, né? E a duração dela é boa, né? Da marca da Pore Estate, tá? Castanho escuro. Pedir, my friends, esse esmalte aqui, aqui eu amei demais, de paixão, ó. Pedir um outro. Muito lindo, né? O Underline. Nossa, amei essa linha, o Underline. Maravilhoso. O azul foi mais lindo, né? Fala a verdade. Muito maravilhoso, gente. Me decepcionou esse aqui, ó. Da Juntas, lá, ó. Olha, me decepcionou demais, my friends. Veio as amostrinhas do Love You, ó. A Tote. Bom, né? Pra dar pros clientes, né? Maravilha. É, veio também, essa base que eu pedi, ela é a Beige Escura, né? Pedi a Beige Escura, não tinha ela. Esse batom aqui, ó. Ai, eu amo essa linha toda da Hyaluronic, todas as cores eu gosto. Tem umas cores que a gente sempre gosta mais, né, my friends? Mas, mas, amo todas as cores. O roxo suave, só que eu não amei de paixão. Achei ele muito, o roxo um pouco apagadinho, sabe? Essa cor aqui é o Nude Suave. Tava louca pra pegar essa cor. Olha que lindo, my friends, olha. Olha isso. E o cheiro desse batom, gente? E o cheiro desse batom? Olha, ele tem esse tratamento aqui, ó, no centro. Que você vê ao longo do tempo, com o uso, já fiz aqui, né? Resenha detalhada da continuação do tratamento do batom. Vamos lá ver pra você ver lá, eu explico tudinho, tá? Esse é o Nude Suave. Tava precisando dele para a minha coleção. Pedido de cliente, ó. Pedido de cliente. A nova máscara Legendary Extension. Ah, esse aqui, ó. É depois que ele reformulou, my friends. Ele tá ótimo, viu? Esse, esse... Esse lápis tá maravilhoso, gente do céu. Eita, o Love You, ó. Love You. Os três Love You. Olha que maravilha, my friends. Olha que maravilha. E veio também com os catalogozinhos. Ai, que bonita, Gênios Nova, gente. Não tinha visto ainda, não. Muito linda, né? Olha. Olha. Olha, gente, tá? Preço top aqui, hein? Ó, o Stay. Olha esse... Esse esmalte, 60 segundos, né? Ele é maravilhoso. Nossa, essa... Esse spray aqui, eu misturei com o da Ruby Rose. Nossa, ficou potente, hein? Acabei aqui misturando, que eu tava precisando muito de uma válvula, my friends. Tava necessitando de uma válvula. O que que aconteceu? E... De repente, my friends, eu... Precisei, aí eu só tinha um restinho desse aqui. E o que que eu fiz? Coloquei no frasco da Ruby Rose. Virou uma bomba de bomba. Esse aqui. Eu misturei com o spray de maquiagem da Ruby Rose. Não deu nada, né? Ficou melhor ainda o produto da Ruby Rose. Olha, bastante promoção, né? Bastante oferta. Tô gostando desse... Ah, essa daqui, né? A extensão. Então, veio também o... Esse aqui. Nossa, my friends, e aqui que veio as maquiaginhas da Minnie? Não, né? As maquiagens lá, né? Vamos ver as maquiagens. Ah, é nesse que vai vir as maquiaginhas da Minnie, né? Ah, eu vou pegar algumas pra fazer resenha pra vocês. Se vocês quiserem, né? Cadê? Ah, achei! Achei! Nossa, esse lápis aqui, hein? Olha, gente! Que cor é essa? Muito bonitinho. A meninizinha com uns detalhezinhos de bolinha. Maravilhoso, né? Olha, gostei, my friends. Coleção Minnie, color trend. Vamos virar. Olha, delineador retrátil. Na cor sapato dourado. Que bonito. Lindo, né? Tá linda a coleção da Disney, fala a verdade. Olha as cores desse aqui, ó. M de meiga, laço vermelho, boina azul, noite mágica e preto faz de conta. Ai, que lindo. Estelineador, gente. E as sombras, tá de arrasar. Olha essas cores, essas três, amei. Essas três cores, adorado, também é bonito. E, ó, o pozinho, né? Tá maravilhoso. Vai vender muito isso aqui, eu acho. Olha que bonito. As cores também são bem bonitas. Rosê dos sonhos, mini fantasia. Do batom. E os esmaltezinhos, né? Tá top, né? Fala a verdade. Então, e aí eu peguei pra vocês, né? O batom que tava faltando, né? Esse nude suave. Ai, que lindo, mas foi isso. Não arrependi, não. Eu queria muito essa cor. Vocês sabem que eu amo nude, né? Nude suave, assim, nude, mas... Nossa, que lindo. E ele tem o toque rosado, não tem? Aqui é assim, eu não faço nada com filtro. A comparação da maquiagem é só a luz do dia. Vocês veem bem a cor mesmo, olha. O nude suave, vocês estão vendo aí. O meu amado, eu pedi, meu amadão. Nossa, chonei, my friend. Chonei nesse Wonderland. Ai, chonei demais. Acho que eu vou pedir o resto da linha, que vocês acham? Ai, mas a chonei... Você pinta a unha e fica a unha tão delicadinha. My friend, você faz bem bonitinho. Hum, fica um charme. E a base, a base matte real, que eu tava querendo... Essa é boa pra eu não fazer contorno, sabia? A bege escura, é maravilhosa pra fazer contorno. E aí, eu vou fazer contorno. Ixi, my friend, difícil. Bem vedado, né? Olha a corzinha. Sabe que eu não tenho preguiça, mostro mesmo, né? Ela é maravilhosa, eu vim fazer contorno. A cobertura dela é maravilhosa, né? Vocês sabem, né? Que dá pra fazer com base, se você quiser, contorno. Agora, eu vou fazer uma maquiagem bem detalhada. Olha, my friends. A beija escura. 230NF, tá? Então, é isso, my friends. Espero muito que vocês tenham gostado. Aguardo que vai ter resenha já. A partir de amanhã, já tô fazendo. Se der hoje já, mas tá um pouco escuro aqui. Vocês sabem que eu gosto de fazer só na luz natural do dia, né? Pra vocês, a resenha detalhada e as comparações que vocês pediram. Beijos, fiquem com Deus. E até outro vídeo. Tchau, beijos, até outro vídeo. Tchau.